Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo ali no Tchule, vamos nessa bom dia, moleque, vamos alinhar lá o cara, fazer um serviço, sim, que é nóis O que é que é burro, é caminhão com a porta aberta, fudeu né O que é que é burro, é caminhão com a porta aberta, fudeu né O que é que é burro, é caminhão com a porta aberta, fudeu né Essa é a marca de freado O que é que é burro, é caminhão com a porta aberta, fudeu né O que é que é burro, é caminhão com a porta aberta, fudeu né Ele bateu aqui Foi fechada Foi fechada, olha aqui a marca do pneu Marca do pneu Jesus amado Foi fechada Vou ver, vou ver se eu conheço a moto, mas foi fechada Tem a marca do pneu lá na frente lá Tem a marca do pneu ali na frente Ele tentou frear Foi fechada Cadê a marca do pneu? Cadê a placa da moto? Alguém viu? Cara, isso aí foi fechada Tem a marca do pneu do pneu tuned Tem marca do pneu do pneu um pouquinho antes Ele tentou tirar Ele tentou tirar E foi fechada E tava no cano ainda No cano não Ah, tem o escapomento lá na frente Não tem marca no pneu de batida igual a roda traseira tinha se pegar no pneu, tinha batido a traseira, tinha amassado a roda não pegou a bengala tá inteira pegou a lateral olha aqui, olha aqui o slider, foi fechada foi fechada isso, tinha vindo pra trás foi fechada foi fechada assim, olha o slider não pegou o pneu, tá reto o pneu, velho não tá torta a roda não tá torta a roda, onde pegou a roda entortou, foi fechada ele tentou salvar olha a bengala amassada ali foi fechada essa porra caralho com o irmão aí que se vai não tá torta a roda 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 não tá torta a roda